Mais um vídeo de Free Fire Vamos fazer partidas Free Fire Mais um vídeo deidi Mas tem 3 a chanta E aí Olha aí Tem mais pedidos As feitas lá Tem mais pedidos Existei Para a gente Já fiz um vídeo de... Como é que se chama? Ainda não me lembro. Um vídeo de FIFA. Este aqui não, este aqui também não, este aqui pode ser, e este aqui não. Vai ser assim. Gosto bem desta máscara. Mas agora eu tenho dois! Fogo! Ai! Quase que a manchada a móvel e eu me caí, então... Não, este aqui é melhor. Gosto mais dos de FIFA. Esta arma aqui é bonita. Esta arma aqui é bonita! Ai! Que linda! Grátis! Eu já recebi isto, mas... Já recebi isto, mas... Vá! Já recebi! Isto vem o quê? Isto é mentira! Este aqui até é fixe! O gajo da cabeça aqui é fixe! Esta máscara! Vou... Eu já... Eu já... Vem pessoal! Só vou ver aqui umas coisas... Vá! Tchau! Daqui nada aí... Fui! Voltei pessoal! Oh! Quando eu... Quando eu pausei a gravação... Convidou-me um... Um gajo que tinha o nome... Com um raca! É... Não sei se... Não eu tinha pausado o vídeo assim... É... É isso aqui. É isso! É. É a convídown para llof a jogar. É um coi sem samará. É, já... é. É... ÉVًÁJcÆVÆXVÐZM4 Wisconsin. É. É. É... É. Fóra. É o que tuas. Fóra. Agora está a escolha a fãn fã. E aí E aí Pessoal Tive uma partida bem gostosa Solidário do salto mas ninguém vai-me seguir É português É português Nú vou falar É português 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É o que eu digo. Por isso que eu não gosto de jogar esquadrões. Ainda bem que ele não é burro. Vamos lá. Vamos lá. É tudo gamer. Vamos lá. 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 Mano, eu fui bem cagada Comecei com uma mochila de nível 3 Mano, se tu me fazes uma vitória Não é uma vitória, é um boia Mano, tu és o melhor jogador do Free Fire do planeta Terra É que é solo contra squad Não, 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 não Já vem Voltai no Free Bros Fogo Mas não ganhei nada Eu vou para lá, Vi Eu não sei Free Fire Com uma faca ali no i Reconectando Ok Ok, man Ok Ah, mas eu vou jogar outra vez Não, mas não Não, não Reconecto, bro Lui 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Eu acho que eu buguei o Free Fire, vocês sabem porquê? Ainda mas não sei. Estou brincando cara. Fogo Zé, porquê que quando eu assisto tomo sempre dano? Danos cool atrás. Danos deficientes mentais. Estou brincando cara. Olha, eu acho que eu não falo três. GG, bros. Open here, open here, open here. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. O que é minha arma perfrida? Ui! Fogro! Vai te tirar mais uma, bro? Deixaste um miado... Coetinho... Fogro! 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 Tchau. Atrás, o fogo é sempre assim, não sabem jogar, o fogo é sempre assim, vá pessoal, tchau, fui.